Música Pois pedida bem pedida, sabe Deus quem se despede, quem se despede cantando, sabe Deus o que diz, sabe Deus. Pai, o pastor da choupada, vem gritando em altas vozes, muito padece quem ama, muito padece quem ama, mais padece quem ama, Pai, o pastor da choupada, vem gritando em altas vozes, muito padece quem ama, muito padece quem ama, muito padece quem ama, muito padece quem ama, muito padece quem ama.